O que é que se faz? E aí eu vou lá tocar fogo quando vocês liberam O que? Eu fui a brigar, tava sem munição Vamos precisar redirecionar a energia para a gente passar E aí eu vou lá tocar E aí eu vou lá E aí eu vou lá É tipo um botão meio que sem função Tá bom Pronto, acho que já vai passar agora Oh, disse pro teu amigo Diz pro teu amigo vim aqui que tem um easter egg aqui Vem aqui, tu vai desbloquear um troféu aqui Aqui ó Vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Aqui ó, na janela aqui Ah, mas isso aí tem que tá no... Tchau, tchau, tchau Vocês estão aonde? Estão na minha edição Eu já estou com a munição vermelha aqui Bem antes porque Porra esse Consegui pegar uma gravação aqui Tipo uns bagulhinhos de filme É mas é temporário São quantos gravação que pega? O Vinicius São quantos gravação? O Vinicius Eu achei que era umas outras gravação E outras gravação Eu também preciso É uma grande coisa que eu pegaria Morto quer dizer morto Só peguei a MG aqui Maldito Tem uma grande coisa que tem Um dos 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 E agora sim, eu vou avançar ele aqui O que que vou fazer pra lá? Vai, vem, vem, vem O que que ele tem mais? O que que ele tem mais? O que ele tem mais? Eu tinha que ter distúrpio Eu já montei aqui Eu já montei Essa foto Eu faço Eu faço Mata Aqui, aqui, aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha, a porta ali embaixo, né, que tu pediu pra abrir. Aquela ali pelo... Ô, por que que a gente não já não... Por que que a gente... Ô, ô, Vinícius... Por que que a gente não já deixa adiantado que era a parte dos quadros? Vai, vai, vai. Era bom, porque daí já deixava... Gosta? Vai, vai. Posso deslocar ela? Gosta? Olha lá, acho que começou. Vem, vem. Tá aqui. Vem se não... Beleza, tô aqui já. É aquele de zumbi? Zumbi? Tem um ali, é o de zumbi. Tinha visto um correndo ali. Ah, usa aquela arma lá aqui, pra eu ver o que acontece. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, esse bicho é bicho. É, é o Mular, não. Hã? É o Mular, você é? É. Essa mulher aqui é aquela principal. Do prólogo. Olha, olha. Olha legal. Tá salen oke que não tem número cinco. Tá. Só... 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 O que está acompanhando agora é o Dragon Ball Super O Bios é muito engraçado E aí, mata na faquinha Ah, nesse aqui não dá pra pegar a espada Eu só vou comprar o escudo Porque daí se eu ficar Bastante tempo sem usar o escudo Eu... Eu já abri aqui Ai... Fuf, pa, pa O que é isso? Abrindo! O que é isso? Nossa, caralho Uma estacionada Devemos Um пользo Um baltão Um perigo Um baltão Tudo bem é o escuro tem que fazer igual o pai de lá que eu fico nessa aqui ae 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 O que que é esse negócio, cara, que tu ganha de coração? Nossa, você falou isso daí só um pouquinho tarde demais E olha, deixa eu só pegar o perk de correr, porque se não... Eu tenho que melhorar a minha arma Aí, esse daí é bom Não, 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 não É bom Vem comprar aqueles console níveis lá E aí tipo, meio um fogambo, assim. Segura a zumbi agora! E aí, agora vamos segurar um... E aí Aperta o triângulo... É a mesma coisa que você pegar a arma só. Mas espera o que tem pra mim. Não, não pega esse daí não. Agora, matei. Não, é triângulo. Vamos vir aqui pra cima aqui, ó. Ah, eu acho que vou lá olhar o meu cara. Ah, eu acho que vou lá olhar o meu cara. Eu acho que vou lá olhar o meu squad. Meu, fodeu fodeu. 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 Fodeu fodeu. Não, vou deixar já, tipo, o Coisado lá que disse já. Olha aí. Tá, a cabeça do Brenner deixa eu ir. Beleza, eu vou deixar aqui na Tesla, então. Eu, que da ponta soco e seis. Tu tem que pegar aqueles consumidos lá pra tu... O bagulhinho de perc de recarregar mais rápido é onde? Ah, eu tô aqui no... Ah, então tô no lugar errado com o micro até Não, eu tranquei a ponto que daí tipo... Se precisar fazer alguma coisa agora, depois já pega e faz a coisa agora de easter egg, né? Estou dando aqui? Tá, eu tô indo lá Tá ativado Primeiro lugar deve ter sido conectado às ruínas de pedra acima para raios antigos. Pena que as ruínas foram destruídas É só seguir ele por cima Ah, pra mim quando eu clico não aparece Só corre igual um louco pelo meio do mapa até ele descer do bagulho Só segura um aqui no... Eama, consegue fazer mais barulho? Qual que tá danificado? Ah... Ah, me deu um filha da puta... É que você não comprou então de certo o bagulho É, agora eu não tenho que cuidar do outro ativo é a camuflagem Que tá danificado? Que coisa é isso, hein? Eu não tenho nada Eu nem te tenho nada Não tenho nada Ah, com Deus deixa ele levar a caralho bagulho ali eu vou deixar o cara na frente e eu vou e manda limpando a baguncinha de você ai que merda cara que é um Ah não, fala isso, adivinha quanto que eu paguei, 240 na bruxa, na bruxa Opa, aí... Ah, eu quando... Tipo, banho... Ô Vinicius, ô Vinicius, ô perca punch aqui já tá feita Vai lá nos tubos então, cara, já agiliza o negócio pra nós fazer os perca punch aqui na arma As coisas tão melhorando Ah, eu comprei a Thompson Pra mim não veio porra nenhuma Ah, Thompson é uma boa, capítulo Nossa, que bagulho Preciso destruir aquelas armas Aê, a Elenita... Ah, se tu fazer um bagulho tu vai salvar teu amigo ali Nossa, a Thompson é mó vagabunda já teve... Ó, o zumbizão ali do porreta, ele aí, cê não matou Não, 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 não... Ó, ó, vamos segurar o zumbi porque agora eu vou matar o zumbi Ah, já perdi isso... Tudo que eu fiz... Tudo que eu fiz... Tudo que eu fiz... Tudo que eu fiz... Ai, eu vou ousar, só vou fazer o cabelo de novo... É... Agora vem o zumbi pra me matar... É... Ah, não digo? É só um para-hide... Não, na tela ela tem que fazer upgrade... Nossa, cara, o tempo bom do... Ó, tem um boomer daqui, ó... Tudo que eu fiz... 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 As coisas estão melhorando... Ô, Marcelos, segue aí... Vamos para lá, para cima... Ai, desprezo de espera só um pouquinho... Eu conto como eu sou um nerd... Aqui... 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 Ai, meu Deus... Nós perdemos tudo... Vamos lá. 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 Atrás de você. Vamos lá. 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 Ah, esse espaço de asas abertas. Vamos lá. 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 Vamos lá.